A Lua Cheia Ei Padilha, você é namoradeira Casou-se com seu trangarruado Com seu marco e seu eixo caveira Quando eu sou pé encruzilhado, despedido pelo mar Vou saltar essa mulher, pra seu axé me acompanhar Vou dizer de boa noite, e o canto é zamar Você é moça bonita, e os eixos da madrugada Ei Padilha, ei Padilha Você é namoradeira Casou-se com seu trangarruado Com seu marco e seu eixo caveira Ei Padilha, ei Padilha Você é namoradeira Casou-se com seu trangarruado Com seu marco e seu eixo caveira Os pedidos vou levar, com farofa e dendê Com pedido de proteção, pois eu sei que vou vencer Por favor minha senhora, tire toda a minha dor Que no balanço da sua saia, brilha a força do amor Ei Padilha Ei Padilha Você é namoradeira Casou-se com seu trangarruado Com seu marco e seu eixo caveira E Padilha Ei Padilha Você é namoradeira Casou-se com seu trangarruado Com seu marco e seu eixo caveira Você é minha rainha A senhora do axé Tanto a Maria Padilha Pra mostrar a minha fé Acredito em você Na magia e no amor É pra você Maria Padilha Esse toque do tambor Ei Padilha Ei Padilha Você é namoradeira Casou-se com seu trangarruado Com seu marco e seu eixo caveira Ei Padilha Ei Padilha Você é namoradeira Casou-se com seu trangarruado Com seu marco e seu eixo caveira O clarão da lua cheia E sua saia vem mudar E trazer o seu mistério Nessa noite de luar Teu perfume tem amor Teu olhar é feiticeiro Teu abraço dá calor Os eixos desse terreiro Ei Padilha Ei Padilha Você é namoradeira Casou-se com seu trangarruado Com seu marco e seu eixo caveira Ei Padilha Ei Padilha Você é namoradeira Casou-se com seu trangarruado Com seu marco e seu eixo caveira E padilha Quando eu for Quando eu for Pé encruzilhada Preciso vou levar Saudar essa mulher Você, eu achei me acompanhar Vou dizer-te boa noite E o canto examado Você é a moça bonita Os eixos da madrugada Ei Padilha Ei Padilha Você é namoradeira Casou-se com seu trangarruado Com seu marco e seu eixo caveira Ei Padilha Ei Padilha Você é namoradeira Casou-se com seu trangarruado Com seu marco e seu eixo caveira Meus pedidos vou levar Com farofa e dendê Vou pedir de proteção Pois eu sei que vou vencer Por favor minha senhora Tire toda minha dor E no balanço das suas saias Ele é a força do amor Ei Padilha Ei Padilha Você é namoradeira Casou-se com seu trangarruado Com seu marco e seu eixo caveira Ei Padilha Ei Padilha Você é namoradeira Casou-se com seu trangarruado Com seu marco e seu eixo caveira